Olá! Hoje eu vim para comentar uma frase atribuída a Freud, que diz que quanto mais perfeito por fora, mais demônios a pessoa tem por dentro. Isso remete a algumas ideias, alguns pensamentos, quando a gente ouve essa frase. Uma, talvez, que ninguém de fato é perfeito, ou a perfeição é subjetiva, e que no fundo todo mundo carrega lá os seus demônios, aquilo que precisa ainda trabalhar, lidar, ou que precisa esconder, que não consegue lidar. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso tudo. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, estou aqui para falar dessas questões de psicologia, do comportamento, muitas vezes situações que você percebe que você precisa melhorar, e eu estou aqui para falar. Tenho psicólogo, é o profissional que te ajuda nessa situação, através da psicoterapia, e eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, eu deixo o link aqui, e aqui o WhatsApp para você pegar as informações. Então, vamos lá. Essa frase, ela corre bastante por aí, atribuída a Freud. Eu dei uma pesquisada, mas eu não tenho nem bem certeza se é uma frase que alguém colocou, meio que traduzindo as ideias, as teorias dele, ou se realmente tem essa citação em algum livro. Eu não achei o livro. Enfim, se alguém souber, até me conta, bota nos comentários. Não, está no livro tal, página tal, pode até me ajudar, que obras completas de Freud é meio grandinha, a gente não tem tudo decor. Então, vamos lá. Mas, de todo jeito, eu acho que combina, sim, com os pensamentos dele, com a teoria dele. Então, vamos lá. Eu acho que essa frase, para a gente entender ela, tem que observar um pouquinho o ponto de vista dos dois lados que estariam nessa situação. Da pessoa que está falando, ó, parece perfeito, mas tem os demônios, e da pessoa que está ali com aquela sensação de que está aparentando uma perfeição, mas ninguém sabe o que ela tem por dentro, o que ela passa, o que acontece com ela. Por esse lado, de quem está de fora, né, é interessante a gente perceber, a gente parar e pensar, o que cada um entende como perfeição, né, porque cada um tem os seus valores, cada um percebe como perfeito aquilo que mais se aproxima do que ele deseja para ele mesmo, do que ele vê como ideal, como bacana, como, né, aquilo que ele queria ter, que ele seria feliz se ele tivesse. Eu acho que é mais nesse sentido. Não, se eu fosse assim, se eu tivesse isso, eu seria muito feliz. E, por outro lado, a pessoa que muitas vezes deseja, sim, ela quer mostrar uma perfeição, mas porque, na verdade, ela precisa esconder os demônios dela, às vezes ela precisa esconder dela mesma, às vezes ela precisa esconder dos outros, né. Vamos discorrer um pouquinho mais. Para você considerar uma pessoa como perfeita, você precisa observar alguma coisa nela que, para você, é muito interessante, né, para você. Talvez nem seja para outra pessoa, mas para você é, porque é você que está fazendo essa classificação de perfeição. Pode ser que a pessoa tenha muito dinheiro. Você fala, nossa, que vida perfeita que essa pessoa tem, com todo esse dinheiro, tudo o resto ela resolve. Outras vezes é a beleza física. Não, uma pessoa que é bonita, ela consegue tudo. Ou então, a pessoa que tem muitos amigos. Não, quem tem amigo tem tudo. É muito feliz, é perfeito, né, porque amigo, pessoas, na vida da gente, é o que importa. Para outros já é uma família. Uma família grande, uma família gostosa. Outras pessoas já falam, não, é conhecimento, né. Uma pessoa que estuda, ou sozinha, ou que faz cursos, que acumula conhecimento. Outras falam, não, o que importa é o bom gosto. A pessoa tendo bom gosto, ela tendo, sei lá, as roupas, a casa, tudo dela sendo de bom gosto, e isso está mostrando o quanto que a vida dela é harmoniosa, que isso é um reflexo de tudo que ela tem de bacana na vida dela. Outros dizem que não, viajar. Viajar é importante, né, quem viaja, está feliz, tem tudo. Outros já falam, não, é capacidade de cozinhar, ou de organizar a sua própria casa, ou de construir coisas, ou de ter um espírito empreendedor, a pessoa que vai lá, que trabalha, que faz, que monta um negócio e consegue. Ou então, organização financeira, quem, mesmo que não ganhe muito, mas consegue organizar tão bem, que faz muito do pouco que tem, né. Ou então, habilidade de conviver em grupo, ou habilidade de conviver sozinho, ou tudo isso, ou só um desses, ou algum dessas coisas que eu citei, ou alguma outra coisa que você está pensando aí, eu nem mencionei aqui, né. Ou seja, seja lá qual for, o seu critério de perfeição, sempre vai ter alguém para discordar de você. Sempre vai ter alguém para falar, não, não é bem isso não, o que faz da pessoa, ela perfeita. Então, quando a gente fala essa frase, quanto mais perfeito por fora, mais demônios por dentro, a gente vai ver que perfeição é essa que a gente está se referindo, o que a gente está considerando como perfeito, né, por que que essa pessoa te apareceu, te apresentou para você, e você traduziu ela como uma pessoa perfeita. É sempre o seu universo que está dizendo isso, né, mesmo que com relação a outra pessoa. E por outro lado, outra pessoa. É possível que mesmo que você acredite que essa pessoa atingiu os critérios de perfeição, né, os básicos como um todo, ou sei lá, algumas partes importantes, pode ser que ela mesmo não se veja como perfeita, mas ela percebe que tem algumas características que chamam muita atenção, então ela capricha nessas características. Seja lá o que for, é uma pessoa que vai estudar mais, é uma pessoa que se faz mais simpática para as outras pessoas, né, Enfim, ela capricha nesse aspecto porque ela percebe que isso chama atenção, isso é aprovado, é valorizado socialmente ou no grupo dela, e isso de alguma forma faz ela dar uma amenizada nos demônios internos, ou faz ela conseguir lidar melhor com eles, ou faz ela não olhar para os demônios internos. Eu deixo eles num cantinho aqui e vivo com essa outra parte que parece que é bacana, que parece que é bem vista, que eu estou com uma aparência aí de perfeição, e nessa, né, a gente acaba encontrando muita gente por aí que aparenta ser melhor do que é para conseguir algumas migalhas, né, que vêm de outras pessoas e que não deixa de ser uma forma dela fugir dela mesma, não deixa de ser um jeito de não tomar contato com ela mesma porque a aprovação externa está tão bacana, então eu paro de olhar para mim mesmo, né. E o que é demônio interno, né, já que a gente está mencionando de fugir dos demônios internos, ou lidar melhor com esses demônios internos, ou quanto mais perfeito por fora, mais demônios internos tem, o que é isso? Para uns, eu acho que o demônio interno é tudo que faz a pessoa infeliz, são as inseguranças dela, os medos, o quanto ela não se avalia legal, nem bacana, nem capaz, nem bonita, o quanto que ela não se percebe motivada para fazer as coisas, a sensação de ser fraca, de ser incapaz, de não conseguir resolver uma questão, de não conseguir entrar numa empresa, ou não conseguir de fazer um determinado curso, enfim, a solidão dela, tudo isso pode ser os demônios que essa pessoa carrega, e cada um vai ter o seu, né. Para outros, quando se menciona, assim, os demônios internos de cada um, ela vê muito mais o quanto que essa pessoa impacta na vida dos outros, o quanto que ela faz os outros infelizes, ou seja, o quanto que ela é desonesta, o quanto que ela desrespeita as outras pessoas, o quanto que ela atrai, a pessoa que é muito irônica, a pessoa que é arrogante, tudo isso são características de uma pessoa que pode ser muito feliz com ela mesma, né. Ela pode estar muito bem, muito tranquila, mas ela faz da vida dos outros um inferno, né, para quem está perto dela, né, ela é a que cutuca e, de alguma forma, atrapalha, estraga, né, e coloca para baixo quem está perto dela, então, esses são os demônios internos que ela tem, assim é visto por algumas pessoas. Agora, como é que eu vejo o equilíbrio de tudo isso? Eu acho que a verdadeira perfeição, ela está na felicidade da pessoa, sim, dela ser feliz com o que ela é, com o que ela tem, independente dela atingir algum critério de perfeição, mas ela consegue, né, está satisfeita, ela consegue estar bem com ela mesma, mas, sem deixar de olhar para o impacto que ela causa no mundo, de como ela afeta a vida das outras pessoas, que isso é empatia, é olhar para os outros também, né, mas, ainda assim, mesmo ela sendo feliz com o que ela tem, do jeito que ela é, ainda não é passiva, ainda é uma pessoa que tem sonhos, que vai atrás, que busca, que tem motivação, que consegue encontrar caminhos, consegue buscar onde encontrar esses caminhos para procurar alguma coisa, que tem energia para ir atrás do que agrada a ela, do que faz ela se sentir bem, né, e a capacidade de lidar com a frustração quando alguma coisa não der certo, porque ser feliz não significa que você tem uma vida que tudo dá certo, eu acho que ser feliz tem muito a ver com a condição que a pessoa tem de lidar com os problemas, de lidar com o que deu errado, de lidar com os passos para trás que de vez em quando você tem que dar, né, de conseguir administrar isso tudo e falar, ok, né, de vez em quando acontecem problemas, né, e se eu não estou conseguindo atingir esse meu objetivo desse jeito, ou eu mudo de caminho ou mudo de objetivo, mas eu continuo, né, trabalhando a minha felicidade independente disso tudo. Pensa nisso, se você percebeu que está difícil sozinho, talvez o psicólogo seja profissional para te ajudar a trabalhar internamente todas essas questões e te fazer uma pessoa mais tranquila na vida, mais harmoniosa. Obrigada por me ouvir.